Carlos David, qual é o conceito de alma no budismo? É consciência. Um dia, um budista me disse que não existe isso. Sim, existe. Existe um livro, Carlos, que fala sobre karma. Eu tenho esse livro aqui. Esse livro sobre karma, ele fala exatamente dentro desse aspecto de que existe, sim, um conceito, por exemplo, de espíritos, existe o conceito de alma, mas eles não abrangem esse aspecto por tratar tudo como uma consciência. Por seguirem, então, de uma maneira mais rígida os ensinamentos, os ensinamentos não abordam o conceito de alma. Por exemplo, eu tenho aqui as aulas do Tseng Rinpoche, e o Tseng Rinpoche chama as consciências das pessoas que morreram de spirits. Mas aqui não é um conceito, vamos dizer assim, tradicional, é um conceito mais cotidiano, entende? Veja, o Siddhartha Gautama, ele criou mais de 100 mil formas de ensinar as pessoas. Então, ele chegava para um pescador e ele falava da maneira como o pescador entendia. Ele chegava para um rei e tratava os ensinamentos como o rei deveria, então, reconhecê-lo. Quando a gente fala para as pessoas que são espíritas, para entender melhor, a gente usa ferramentas das religiões comparadas. Então, eu pego os ensinamentos religiões comparadas e chego para um cara e falo, ó, você acredita em Deus, né? Muito bem. Então, vamos dizer que eu encaminho a consciência das pessoas falecidas para exceter o Deus. Aí o cristão fala, agora entendi. É mais fácil eu trabalhar conceitos junto às pessoas que já têm um viés religioso para que elas façam a comparação e entendam. Se eu chego para a pessoa e falo, não existe alma no budismo, existe consciência, o espírita vai falar, mas não é a mesma coisa? É, mas eu quero que seja chamado assim. Siddhartha, ele nunca se preocupou como as pessoas realmente vão trabalhar os conceitos, mas como eles vão entender os conceitos. Eu quero que as pessoas entendam. Então, eu posso falar com o cristão, eu posso falar com o espírita dentro disso daí. Infelizmente, essa pessoa que você consultou, esse dito budista, ele deve ser um cara ou muito bitolado, né, dentro dos preceitos, e não sabe conversar com as pessoas, pois tem que ser da maneira dele, do jeito dele, ou é uma pessoa que não leu todos os livros para poder entender essa flexibilização das palavras. Então, quando as pessoas chegam para mim e falam, ah, o que é um obsessor? Eu tenho que pegar e fazer uma religião comparada. Tá, para o espiritismo existe um obsessor, mas quando eu pego, por exemplo, o budismo, o budismo nós temos seres que estão perdidos no dharma e que envolvem os reinos. Então, o reino dos deuses, semideuses, o reino das pretas, dos hungry ghosts, dos infernos, eu falo, ó, dentro do conceito budista, o que você considera como obsessor, ele está aqui. Isso chama-se religiões comparadas, tá? Como uma pessoa docente em ser um religioso, e hoje, cursando ciências da religião, a gente tem que entender a forma da didática para com as pessoas. Então, existem pessoas que são muito chatas dentro da forma de ensinar, e acabam nem ensinando, pois tem que ser do jeito dele, da maneira como ele quer. E sinto. Eu tenho um livro que fala sobre alma e que trata exatamente esse critério, tá? Eles sabem o que é alma, mas por manter a tradição ainda dos ensinamentos, eles não vão mudar. As pessoas já são mais flexíveis hoje, tá?